Música Eu desci abençoar o meu ser A missão que presta a mão do Senhor Pode vir minha irmada e atingir sua morada E assim você continua sendo um grande vencedor Quando Ele ama Ele cuidar Qual vai arrematar Seus olhos guardam onde é que for O exército de anjos da mão a seu reloque Todo o mar espantar E assim você continua sendo um grande vencedor Caminhando sobre as mãos Salvador Quando Deus decide E Deus levanta do seu todo para te ouvir A luz que é na mesma hora para te seguir O milagre acontece com a mão de Deus A luta do seu favor O impossível acontece em tua vida todo mundo vê Vida sempre chegou e escolheu você Que te faz sobre esta terra um grande vencedor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Por onde você for Por onde você for Você é o vencedor O amor com a mão de Deus Eu o vencedor A luz que é na mesma hora O ar de Deus O amor que é no coração O amor que é no amor O amor que é no amor O amor que é no poder A luz que é no amor É o vencedor Escolhendo a tampa ao seu redor, em torno ao mesmo andar, e assim, você continua sempre o grande vencedor, caminhando sobre as mãos do Salvador. Quando Deus decide, Deus levanta no seu trono para te ouvir, lá no céu na mesma hora para te servir, o milagre acontece, pois a mão de Deus está lutando a seu favor, o impossível acontece, em sua vida todo mundo vê, que Deus sempre te amou e escolheu você, E te faz toda essa terra um grande vencedor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, por onde você for, você é o vencedor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, Por onde você for, você é o vencedor, em nome do Senhor, por onde você for, você é o vencedor, você é o vencedor, você é o vencedor.